A Madinha tá achando que a gente tinha um caso enquanto eu namorava com ela. Sério? Nossa, mas não te anima, assim, pensar nisso? Que a gente tinha um caso, se encontrava às escondidas. É tão picante. Não brinca com coisa séria, Veridiana. Não brinca. A gente não pode sair falando por aí tudo que dá na telha. Você falou um monte de mentira naquela entrevista. Ai, que bobagem, Alex. Nada a ver. Eu só exagerei um pouquinho, mas todo mundo faz isso. Ai, todo mundo faz isso, você vai fazer? É. Veridiana, sinceramente, eu não tô acreditando nisso. Você não fica nem um pouco incomodada com essa situação? É claro que não. Olha, no fundo, eu tô fazendo um bem pra Norma Jane. Sabe, só assim ela desencana de você e vai viver a vida dela. Ai, Alex, relaxa, gatinho, relaxa, tá? Tá começando besteira, ó. Dá um beijinho aqui, dá. Dá um beijinho. Nem pensar, gente. Nem pensar e parar de fazer o que vocês estão fazendo. Fica exatamente assim do jeito que vocês estão. Cara, isso vai ser impossível. Quem é você? Bia Agostini, produtora de moda. Gente, eu vi vocês no talk show e amei. E eu tenho uma proposta fantástica pra fazer pra vocês. É, galera. Isso que eu chamo de ironia do destino. Imagina só, você estudar pra caramba pra prestar o vestibular, mandar bem na prova e ser reprovado no colégio por causa de educação física. É, essa experiência de reprovação foi traumatizante pra todos os meninos da quadribanda. Mas, gente, eu fico pensando aqui no Diego. Tadinho, né? Ele deve ter sentido muito mais. Ah, com certeza. Até porque ele sabia como essa coisa de vestibular é importante pra mãe dele, né? Pois é. Mas, infelizmente, a tia Juliana não podia fazer mais nada. A pauta já tinha sido preenchida. Não dava mais pra ajudar. Peraí. Peraí. É isso aí, Mari. É isso. É exatamente isso. Olha, presta atenção que a Dominga Gentilca aqui acabou de pensar. Presta atenção. O Diego, num momento, assim, de desespero, de não saber o que fazer, invadiu a diretoria e tacou fogo na pauta. Ou melhor, ou melhor, ou melhor. Roubou a pauta e tacou fogo na diretoria pra despistar. Entenderam? Ô, Domingos, o que isso que é? O Diego não pode ser acusado desse crime. Ele não pode ficar marcado desse jeito. Então, gente, eu represento os jeans Yabe. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Nossa, que... Claro! Claro que eu conheço. É super descolada. A marca eu adoro. Tenho vários jeans de vocês. Ótimo! Porque a gente tá procurando o casal símbolo da nossa marca. E quando eu olhei pra vocês, eu pensei... São eles. Olha, que ótimo, que ótimo. Agora, Bia, valeu pela confiança, mas eu quero saber os detalhes da campanha. O que vocês pretendem fazer exatamente? Bom, os planos são ousados, né? Os planos são ousados. A gente quer se expandir agora pro mercado mundial, né? E a ideia é investir pesado em publicidade, né? O que significa que vocês terão um excelente cachê. Nossa, mas que ótima notícia, Bia! Então, vamos tomar um suquinho, aí você me explica melhor? Claro! Ai, meu Deus. Será que o meu Diego fez alguma coisa dessas? Ai, eu sei que é errado, mas eu preciso fazer isso. Ai, meu Deus. Foi ele. Foi ele. Tá ocupado, doutor? Não, o senhor não imagina, Guaraná. O incêndio nessa escola tá... Tá me dando uma queimação na barriga, acredita? Então, eu acho que chegou o remédio e tem uma dona aí fora querendo falar urgente com o senhor. Ação, Guaraná! Rápido, não tagarela, vamos lá! Rápido! Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. A senhora é? É, Cecília dos Santos. É, meu filho estuda no Múltipla Escolha e eu trabalho na casa da família que é... que é dona da escola. E o que a senhora quer contar? É... Fui eu que coloquei fogo na escola, o senhor pode me prender. Então faça sua escolha, nome se recita, vai querer o mal...